Olá minha gente, eu acabei de sair do almoço, fiquei acho que umas duas horas ao lado do ministro Tarciso. Esse ministro tem feito uma obra fantástica, ferrovias, rodovias, barragens, é uma coisa fantástica que tem feito o Brasil. E nós ficamos por duas horas naquela mesa, eu não ouvi nem como indireta falando sobre favores, sobre corrupção, sobre politicagem. O que eu ouvi foi Brasil, honestidade, amor à pátria, eu vi esperança que o Brasil vai dar certo. E quando eu vejo o ministro desse falando de Deus, só parando para ouvir como o nosso presidente, como outros ministros, o ministro Onyx faz uma live todos os dias às 5 horas da manhã para falar de Deus, eu nunca vi isso, queridos. Isso me traz esperança, me faz crer novamente no Brasil, que apesar de todas as mazelas, de toda a imprensa, de todo o Supremo, etc, etc, nós temos homens sérios na nossa pátria. Ouça o que o ministro diz, você vai chegar à sua própria conclusão. Que Deus abençoe o presidente, os ministros, que Deus abençoe o Brasil. O Brasil vai dar certo. Olá minha gente querida, hoje eu estou com um cara aqui que eu admiro pra caramba. Um cara que o Brasil deve muito a ele. Eu tive o prazer de almoçar com ele, ouvi histórias de esperança e muita alegria. Acho que é o motivo da nossa oração de termos pessoas sérias no nosso país. E esse cara aqui, desculpa a expressão cara, viu? Ele deixa muitas de vontade. O nosso querido ministro Tarcísio, eu queria que eu desse uma palavra, o Brasil, hein, teu ministro. Pastor, primeiro assim, a palavra é de esperança, o Brasil vai dar certo. Acabamos de provar isso numa semana bem sucedida de leilões de infraestrutura, onde a gente mostrou que o investidor estrangeiro confia no nosso país e tem que confiar, né? O Brasil é grande, tem tudo pra ser uma grande potência, pra caminhar na direção da sua vocação. E é isso, botar nas mãos de Deus, porque a bênção vem e não vem pelo nosso merecimento. A graça tem vindo pela misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia do Brasil, o Brasil vai ser grande e nós vamos continuar fazendo a diferença. Gente, já pensou ouvir isso no mundo do ministro? Uma prazer. Deus abençoe, ministro. Amém. Amém.